Vinha com a minha toada entretida na viola Mas quando penso o que penso com a vertigem numa história Fico apenas com a minha toada Fico apenas com a minha toada Janela aberta e o pastor dormia O tempinete sob o sol sumia E beijo a moça num lençol de rio E beijo a moça num lençol de rio Ana um cavalos pintado num campo ou numa lagoa O sonho pertence à terra e alguém desenha que voa Fico apenas com a minha toada Fico apenas com a minha toada Janela aberta e o pastor dormia O tempinete sob o sol sumia E beijo a moça num lençol de rio E beijo a moça num lençol de rio A moldura sem retrato recua Para além protesto o mundo errado Que este mundo tem A moldura sem retrato recua Para além protesto o mundo errado Que este mundo tem De a moça num lençol de rio A moça num lençol de rio Que este mundo tem Pra Música 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 Música